Rico Melquiedes revela que puxaria Bill para a roça e dispara. Nunca me acovardei. Tá aqui, né? O Rico está com um ranço muito grande do Bill nesses últimos dias, né? E ele tem falado de puxar o Bill para a roça. Faltando poucos dias para a final da Fazenda 13, que acontece na quinta-feira, dia 16, mais conhecido como o dia do aniversário do Adalto, Rico Melquiedes especulou sobre as próximas formações de roça e revelou que puxaria Arcrebiano para enfrentá-lo. Acho que eu vou puxar o Bill, por mais que eu possa sair com ele. Se tiver, Rico, você tem que puxar alguém? Porque você está no banquinho? Puxo ele. Revelou de férias com o ex para Marina. Olha isso. A influenciadora apoiou o amigo e o instruiu a seguir a sua coerência no jogo. Rico então justificou sua escolha, dizendo que não concorda com o jogo do ex-BBB nem com as atitudes que ele teve com o Milady, a última eliminada. Por fim, o peão revelou que se tiver que sair, sairá com qualquer adversário. Nunca me acoverdei e não vai ser agora, disse o Rico. O Rico, gente, ele realmente não se acovarda. Ele realmente puxa, ele vai para a roça quando tem que ir, mas que ele fica muito bolado e preocupado, entendeu? Quando ele acaba... Toda vez que ele está, ou ele vai para a roça, ou ele está próximo de ir para a roça, ele fica bolado. O Rico, ele fica muito preocupado, ele tem medo de sair, ele tem medo de... Será que as pessoas são mais fortes do que eu? Ele sempre teve isso, entendeu? Eu lembro quando ele foi para a roça junto com o MC Gui e a Tati Quebra Barraco, foi a roça que a Tati foi eliminada, ele ficou muito bolado. Ele falava, mano, eu estou com muito medo de sair mesmo do programa, de ser eliminado do programa. Então, é assim, mas ele não deixa de puxar, ele não deixa de tretar, mas na hora que ele se vê ali na situação, ele realmente fica com bastante medo, né? Vamos ver se ele vai puxar, então, o Bill agora, né? Vamos ver como que vai ser nessa reta final, nessas duas roças especiais. Lembrando que essas roças que vão acontecer segunda-feira serão quatro pessoas, duas vão ser eliminadas, terça-feira de novo, mais uma roça com quatro pessoas e dois eliminados, tá? Então, teremos duas eliminações segundas, duas eliminações segunda e duas eliminações terça. Coloquei um plural onde não tinha que colocar um plural aqui, segundas. Enfim, duas eliminações segunda, duas eliminações terça. Formação da roça, né? Vai ser nessa prova especial que vai acontecer, provavelmente, essa madrugada. Vamos ver como que vai ser isso daí, né? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho